Um navio cargueiro holandês com um motor quebrado e sem tripulação flutuava à deriva nesta terça-feira em frente à costa da Noruega. O Ansvrit Hendrika, que sofreu uma forte inclinação depois de uma tempestade deslocar parte da carga, lançou um pedido de socorro ao meio-dia da segunda-feira. Os 12 membros da tripulação foram resgatados por socorristas noruegueses em duas operações diferentes. Os oito primeiros foram retirados do local de helicóptero, enquanto outros quatro precisaram se jogar na água, um deles ficou ferido. A embarcação está a cerca de 130 quilômetros ao noroeste da cidade portuária de Alessund. Autoridades temem que um possível naufrágio provoque um vazamento de materiais nas águas, já que o navio carrega 350 mil litros de óleo combustível, 75 mil de diesel e mais 10 mil litros de óleo lubrificante. Autoridades temem que um pouco mais de uma tempestade do local de helicóptero. Autoridades temem que um pouco mais de uma tempestade do local de helicóptero.